Música Bem, como vocês notaram é que... Quando eu estava fazendo alguma coisa e daí, de repente, meu canal chegou a 100 inscritos. Mano, eu nunca tinha notado que isso até demorou demais, demais. Mas, eu até demorei e, eu sei lá, e só demorou demais pra eu conseguir chegar. E, valeu, valeu pra vocês. Então, porque eu vou estar fazendo vídeos. Que, aliás, eu vou voltar a jogar Wario Wari e os episódios do Super RBR 64 vão ter que voltar. O RBR, ele se atrasou demais. O RBR se atrasou bastante. Só que, agora, ele tem que voltar a esse RBR. E, provavelmente, o vídeo que ele próprio postou foi... Foi a do update roxo que ele até teve. Mas, agora, ele tem que voltar porque tá se atrasando demais. Então, mano, obrigado pelos 100 inscritos. Se vocês gostaram disso, só deixar o R no like. Se não for inscrito, inscreva-se. Ativa o sino pra mandar notificações. E, rumo, aos 130 inscritos. Então, falou pra vocês e tchau.